Hoje a gente vai falar sobre o que eu considero o coração de uma empresa, que é o fluxo de caixa. Por que ele é tão importante? Você vai descobrir aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui, eu sou Camille Boinarz, que a minha missão é te ajudar a empreender. Então, se você já é uma empreendedora ou deseja empreender, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum dos meus conteúdos. E bora para o nosso conteúdo de hoje. Uma das pesquisas mais recentes do IBGE confirmou que a maior causa de fechamentos, de falências de empresas é devido à má gestão financeira do negócio. Ou seja, é o empreendedor não fazer o básico, que é o fluxo de caixa. Entender quais foram as entradas e saídas do caixa do negócio. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te ensinar rapidamente, de forma simples e fácil, a controlar o seu fluxo de caixa. Antes de entrar num conteúdo mais prático, eu quero te contar por que eu considero o fluxo de caixa o coração de uma empresa. Porque para mim, o fluxo de caixa é tudo mesmo dentro de um negócio. Funciona assim, se o teu coração, o fluxo de caixa está positivo, está legal, está batendo ali numa boa, saudável, quer dizer que você está bem, quer dizer que a sua empresa está bem, está saudável. Agora, se o seu coração está mais para negativo, está mais fraco, ou ele simplesmente para de bater, isso é muito perigoso. Em alguns casos, como eu disse, as empresas morrem, vão à falência, simplesmente por não manter o fluxo de caixa saudável, que é esse coração da empresa. Então nós, empreendedoras ou futuras empreendedoras que estão aqui comigo, por favor, vamos cuidar do nosso fluxo de caixa e manter o coração do nosso negócio vivo, saudável, feliz, bombando, para que as nossas empresas também estejam assim. Então o que é o fluxo de caixa? Basicamente são as entradas e saídas do seu negócio. Tudo que você recebe, tudo que entra de dinheiro na sua empresa. Então, pagamentos dos clientes, investimentos, a rentabilidade de um banco também. Tudo que entra de dinheiro, entra na parte de recebimentos e você deve anotar exatamente tudo nos centavos. E você tem que anotar também as saídas, tudo que você precisa pagar. Então, o pagamento de um fornecedor, o salário de um funcionário, conta de água, luz, aluguel, tudo você precisa anotar nas saídas. Então, basicamente é você entender o que entra e o que sai do caixa do seu negócio. E como eu disse, anote cada centavo. Seja chata até nos mínimos detalhes, porque o fluxo de caixa é extremamente importante para a sua empresa. Então agora eu vou te mostrar a tela do meu computador, onde eu tenho a minha planilha 100% gratuita de fluxo de caixa que você pode baixar aí também. E vou te explicar como você pode fazer o fluxo de caixa do seu negócio de uma forma simples e prática. Então a gente tem aqui a minha planilha exclusiva de fluxo de caixa. Nela você vai ver que tem as entradas previstas, as despesas fixas e as despesas variáveis. Aqui é importante você entender que é legal você separar sempre por mês. Então sempre abre uma nova aba aqui com os meses, tá? Tudo separadinho por mês. E aqui nas entradas previstas é o que eu te falei. Você coloca tudo o que entra de recebimento do seu negócio. Absolutamente tudo você marca aqui a data de entrada, a descrição do que foi pago para você. Você anota em recebido o valor, se é uma mensalidade ou não. Se é uma mensalidade, por exemplo, você pode ter uma previsão de entrada por vários meses. Então isso é muito importante trabalhar com previsibilidade. E aí, enfim, você vai anotando se foi pago, se não foi pago. Em despesas fixas, você vai colocar as contas que sempre vêm. Todos os meses, faça chuva, faça sol para o seu negócio. Então, conta de internet é um exemplo. Conta de água, de luz, salários. Enfim, eu coloquei aqui alguns exemplos para você ver de contas que são fixas e você deve anotar todos os meses. Então você está vendo aqui que só anotando as entradas e as despesas fixas, você já tem clareza do que entra e do que sai do seu negócio. Você já consegue ver se o seu negócio está saudável ou não. E aí você adiciona as despesas variáveis. Você vai ver que em alguns casos elas são muito perigosas. Por isso é super importante você estar anotando aqui também para saber onde você deve cortar custos ou custos que você pode adicionar aqui na sua planilha. Enfim, tendo esse controle, todos os meses é impossível você não tomar boas decisões com relação ao dinheiro do seu negócio. Então, minha linda, baixa essa planilha. Faça seu fluxo de caixas com entradas, despesas fixas, despesas variáveis, porque vai te ajudar aí na sua empresa. Você viu que o fluxo de caixa não é um bicho de sete cabeças, guria. É possível você fazer todos os meses para manter a saúde do seu negócio. E eu recomendo que você faça o controle do fluxo de caixa, pelo menos de forma semanal ou diária. Caso você tenha muitas movimentações de entrada e saída de dinheiro do seu negócio, faça esse fluxo de caixa diariamente. Caso as entradas e saídas sejam mais esporádicas, eu recomendo que você faça o fluxo de caixa de forma semanal. Tudo para que você tenha claro na sua mente o que foi gasto e consiga marcar tudo, absolutamente tudo de entrada e saída do caixa do seu negócio. Então, parou com aquela história de caderninho, de anotar tudo no celular, faça agora, a partir de hoje, nessa planilha. Baixa aí, totalmente gratuita, porque vai ajudar você a controlar melhor o dinheiro do seu negócio e a manter a saúde, o coração da sua empresa, vivo, saudável e feliz. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui na tela eu já vou deixar outro vídeo para você e um super beijo. Obrigado.